Quando você era adolescente, não tinha X-vídeo. Como você fazia pra se inspirar? Ah, tinha aquelas revistinhas. Pai, maneiro, quando minha mãe achava as revistas, ela falou, tá escondendo por quê? Toma, deixa ela pro banheiro. Isso era muito maneiro. Essa liberdade também que a nossa família dá pra você se conhecer sexualmente. Então, acho que eu tive uma família que me deu a abertura pra eu ser o que eu quiser e ser feliz da forma que eu quisesse. Mas o X-vídeo, meu amor... Se eu tivesse com 13 anos, eu já era assinante. Porque hoje eu sou assinante ainda. Esquentei. Você tá com um beijo mesmo? Carol, e você? Eu o quê? Você vê filmes pornôs... Não, eu parei de consumir pornografia faz um tempo já. Mais ou menos uns 5, 6 anos. Qual a importância disso? A pornografia é estimulante, ela é importante, mas ela muitas vezes cria um ideal de performance sexual inatingível. Porque aquilo é editado, aquilo não é real. Não, mas a minha professora foi Elisa Sanches, tá? Ela me ensinou umas coisas assim, umas ganchadas, umas coisas no buraco do túnel. Olha a luz do túnel. Ela me ensinou mais e mais. Ela é professora de uma galera, de uma geração. Ela é maravilhosa, eu sigo ela no Instagram, falo com ela, fico chocada. E ela falando, ah, que pra aguentar o kit de vengala, eu falei pra ele, na frente não, vai atrás. Eu falei, meu brilho foi todo embora. Quem era a sua musa? E os seus musos na época que tava florando a sexualidade? Todos os pagodeiros, eu acho. Todos os pagodeiros eu achava que podia ser incrível. Rodriguinho, ah, o Chorão dos Travessos. Na minha época, eu sou um pouquinho mais velha que você, né? Ih, amor, eu sei as músicas, mas eu não sou da época. Não lembra, né? Eles tinham um negócio, né, de um estilo... Você tem quantos anos, Jonas? Trinta e seis. Ah, você lembra que eles eram... Sampa Criu. Sampa Criu, Sampa Criu, os Travessos, eles todos tinham. Mas era meio romantiquinho, não tinha um tesão sexual assim tão avassalador ainda. E você, Johnny? Que pra mim, na nossa geração, tipo assim, o mais louco, tipo, tinha Rita Cadillac. Gretchen. É, Gretchen. Mas a parada que é muito louca, tipo, por exemplo, porra, Thaís Araújo. Pra gente, na época que ela fazia uma novela, Chica da Silva. Ah! Nossa Senhora! Ô, Carol, é verdade que o homem desperta a sexualidade antes da mulher? Isso é um machismo do machismo? Isso é um mito? Isso é o quê? Mito. Machismo puro. Existem duas coisas, né? A menarca, que é a primeira menstruação das meninas, das pessoas com útero. E a semenarca, que é a primeira experiência de ejaculação masculina, né? Que acontece por volta dos 12 anos. Você lembra do seu sonho? Ai, 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 ai. Agora, agora eu lembrei. Com 12 anos eu acordava todo melado aqui. Isso, isso. É, chama polução. Aí, a bermuda colava. É, lembrou, né? Agora eu lembrei. Esse momento que os meninos vivem, que hoje chama-se sonhos molhados. Quando eles acordam involuntariamente já gozados. Só que o fato deles acordarem gozados não tem nada a ver com o tesão. Acontece, é do corpo. Mas, em geral, quando eles vivem essa experiência, eles já estão introduzidos na sexualidade. Na época do Jonathan, através das revistas, hoje através do Xvides, whatever. Mas isso não tem a ver com a iniciação sexual. A iniciação, a estreia sexual, acontece de acordo com a vontade e a... É, tinha até... E dizem, né, que na época, assim, da juventude, isso meus amigos contam. Eles, muitos jovens, que eles descobriram que eles gozavam, que eles não sabiam, né? E aí começavam a fazer aposta de porrinha, não tinha? Quem gozava mais longe, não tinha essa porra aí que eles ficavam? Tinha, tinha essa porra mesmo. Não tinha isso? Mas, vou te falar, eu, tipo assim, lembro de muitos amigos meus que brincavam muito disso. Mas eu também não tava, porque eu comecei a namorar muito cedo. E, tipo, em 13 anos, eu já tava meio que já aí, minha namorada já tentando arrumar um lugar pra gente fazer as paradas. Então, tipo, não dava pra eu ficar brincando de uma coisa tendo que cuidar de uma outra. Então, eu era mais a minha namorada do que com os meus amigos. Então, eu perdi todo esse salto triplo. Mas tinha essa... Tinha, tinha, tinha. Aí os meninos falam, pô, que... A cuspida mais longe. Aí é bem melhor ficar com a namorada do que os amigos, né? Beijando... Ainda mais nessa fase, né, não? Sim. Nessa fase que você tá se descobrindo e, graças a Deus, a minha namorada da época era mais velha um pouco que eu. Então, tipo, ela já... Tava avançadinha, né? Sabe, aí me ensinava tudo. Quando eu fui pra segunda, eu já tava pra frente. Isso aí, viu?